Estão conseguindo ver a tela? Está tudo certinho? Vou ver se eu coloco aqui Ou coloco na outra tela do computador Se tiver pequeno, algum problema, vocês me falem, tá? Então, como a gente falou, sobre as bactérias As bactérias são um terceiro tipo de agente fitopatogênico Que vai causar a doença Que na etiologia, ela tem preocupação de descrevê-lo E reforçar características intrínsecas do agente Que vão servir de subsídio para que você consiga entender aspectos de epidemiologia Aspectos da própria sintoma E até mesmo desenvolver medidas de controle Essas bactérias, elas, né, seguem um sistema Para sua identificação Do Código Internacional de Nomenclatura Botânica também, né Que em inglês fica ICNB E é esse Código Internacional que vai dar o nome científico para essas bactérias Então, existe um Comitê Internacional de Sistemática de Procariotos Que tem essa sigla ICSP Então, essas alterações que todo agente, eles têm Todo agente etiológico passa No decorrer dos anos Eles São esses comitês que são responsáveis por essas alterações As bactérias, por exemplo Eu sempre lembro do caso Na questão de No início dos anos 2000 A bactéria que causava murcha bacteriana em tomate Era a Pseudomonas solanaceae Depois ela passou por uma alteração E passou a ser chamada De Raustona solanaceae Então, ele Esse Código Botânico Como vocês lembram, né Ele prevê que os nomes são escritos em latim Existem dois nomes Ou a gente também chama de binômio Em que Existe Representado, né Pelo gênero E o epíteto específico Que designa a espécie O somatório, né Do gênero Mais esse epíteto Epíteto Específico Que designa a espécie Ele Vai compor o nome científico da espécie E aí Não esqueçam que existe Um outro ponto hierárquico Na última aula O Samuel Bisoni Ele estava falando sobre Que ele viu num livro Que Estavam falando que existiam Outras espécies De nematóides Que causavam galhas Daí ele me mostrou A tabela De onde ele viu Então, na verdade O que ele viu Foi uma tabela Em que existiam Raças Do nematóide De um nematóide Causador de galhas Essas raças São diferentes Mas todas elas São direcionadas A uma espécie Meloidose Limpógnita Pode ter raças Né Eterodera glissens Podem ter raças Xantomonas Compestris Podem ter O que a gente chama De taxons Supra específicos Acima de espécies Raça É um tipo De denominação Forma especial É um tipo De denominação Supra específica Variedade É um tipo De denominação Supra específica É E a gente vai encontrar No trabalho Que eu passei Para vocês No index Fungor Ele indicava A quantidade De taxons Que na verdade Inclui tudo Né De fungos Fungos Basicamente Ele tem descrito Lá no site É Nome da espécie As formas Especiales Desses fungos E As variedades E eu pedi Para vocês Contarem Separarem Copiando E colando Dentro do Word E separando Essas Variantes Do agente Que você está Utilizando No banco No boletim Tá Então a Contabilização Desse número É a epidemiologia Desse agente Causal Tá Então quando você Diz que tem Vamos imaginar Trinta Espécies O gênero Ele tem Trinta Espécies Tem Geralmente Tem pouco Duas Variedades E três Formas Especiales É disso Que ele Ele está Falando Tá Então O código Originalmente O código Botânico Ele foi Manejava-se Sobre um conjunto De bactérias Até 1975 E esse código De nomenclatura Bacteriológica Ele foi aprovado No congresso Internacional De microbiologia De 1947 E aí ele foi Descartado mais tarde Esse código Inicial De 1975 E hoje As classificações E alterações Todas elas São depositadas Num manual No Berges Manual O manual Berges De bacteriologia Sistêmica Então todas As alterações De nomes científicos Se vocês Colocarem na internet Esse manual Berges Vocês vão ter As alterações Taxonômicas As bactérias Então Voltando No que eu estava Colocando para vocês Então existe Uma hierarquia Os taxos Na verdade São reino É um tipo De hierarquia Um tipo de taxo Classe Ordem Família Gênero Espécie Todos eles São hierarquias Taxonômicas E taxonômicas Hierarquias A linhagem É um tipo De hierarquia De taxon Acima de espécie E aí você tem Alguns testes Que são empregados Para identificação Existem algumas técnicas Que são empregadas Em bacteriologia Para identificar Suprafamílias Famílias Gêneros Espécies E linhagens Ou seja Se até agora A gente tinha Quando a gente falava De fungos E falava De nematóides Nós tínhamos Elementos morfológicos Para sua identificação Aqui Nós temos Testes Testes bioquímicos Testes moleculares Que auxiliam Nesse processo De Identificação De Suprafamílias Famílias Gêneros Espécies E linhagens De nematóides Como o teste Molecular RFLP LFRFA Libotype Então são vários Testes Que vocês estudam Em outras disciplinas Alguns deles Até a própria Disciplina de Biologia Molecular Que é uma optativa Serologia A gente estuda Um pouco Elisa É um tipo De teste serológico Em microbiologia Paredes Celulares Estruturas O sequenciamento De DNA As sondas De DNA São vários Testes Que auxiliam Se vocês repararem Para identificar Espécies E linhagens Nós temos Esse grupo Aqui Vocês estão vendo As setinhas Que eu estou colocando Para vocês Aqui Está vendo A seta Que eu estou indicando Do que Vocês estão falando Giovanni Não estou entendendo Está falando Desse slide Está falando Do que De outra coisa É para você Apresentar A atividade Do índex Que você Identificar Quantos taxons Tem O programa Ele vai dar Ele dá Um número Ali é o total Quantos taxons É o somatório Espécie Linhagem Mais Formas especiais Para você poder Identificar Cada um Dos taxons Você precisa Separar Copiar e colar Dentro do arquivo Do Word E separar As espécies A mão Das formas Especiais Das variedades E aí você vai Contar E para contar Eu mostrei Para vocês Usando aqueles Marcadores Do Word Que ele vai E coloca Números Do lado Você marca Todo o conjunto E coloca Número Entendeu Giovanni Não Passado Eu fiz de novo A simulação No final da aula Para fazer Essas contagens Entendeu Tá Então você vai Ter aqui Vários testes E alguns testes Eles tem Uma amplitude Maior O DNA O sequenciamento De DNA Permite Identificar Linhagem Espécie Gênero Família Aqui As ondas De DNA Os microarranjos Linhagem Espécie Gêneros Entenderam Entenderam Essa ilustração Ela na verdade Diz quais são Os testes Que auxiliam As técnicas Que auxiliam Na identificação De Das bactérias Então as bactérias Não são identificadas Olhando no microscópio Ela é muito complicada Ela não tem Característica Distintiva Considerando que A maior parte Das bactérias Elas tem Formas Elas são Bastonetes As bactérias Que causam Essas implantas E elas Têm Outro Tipo De Comportamento Deixa eu tirar Daí Que Não está entrando Tem um monte de gente Entrando aí Vou colocar Nessa outra tela Aqui Aqui Vamos lá. Beleza? Todo mundo ouvindo? É sequenciamento de DNA. Existem genes que você sequencia, que permitem você identificar. O nome é sequenciamento mesmo. Aí você tem diferentes genes que são informativos para dizer coisas específicas sobre o agente etiológico. Então, a classificação e a identificação de bactérias, a classificação é baseada em critérios bioquímicos e biológicos. A criação dos postulados de Koch, isso foi importante para a identificação das bactérias, é importante. As relações das plantas no filoplano, a gente chama de relações epifíticas na superfície e na resosfera, no solo e na parte aérea, sobre a superfície da flora. E as relações endoparasíticas, né, que ocorrem dentro do tecido do vegetal. E aí nós temos também bactérias que fixam nitrogênio, algumas relações harmônicas, que tem também relações endossimbióticas, nesse caso, né, interagindo com o tecido, fixando nitrogênio em troca a planta da Exodatus para essa bactéria, né. Então, é uma bactéria que necessita para sua nutrição malética heterocariótica e necessita desses componentes. A colonização, né, de espaços intercelulares, em ambientes que são pobres, né, a gente chama... Essas bactérias, elas não penetram diretamente no tecido, então elas vão necessitar de aberturas naturais específicas para poder desenvolver, elas são muito dependentes de condições de água. Então, ambientes chuvosos, ambientes molhados, eles vão ser importantes para a epidemiologia, para o desenvolvimento de doenças bacterianas, tá. Então, vocês vão ter... e aí, no momento que ela vai, né, você precisa desse filme d'água, uma íntima relação, tanto é que, para você controlar doenças bacterianas, você precisa cortar água. Então, água de irrigação, né, por aspersão, isso vai proliferar essas bactérias que afetam essas plantas, tá. Então, você... e ela vai entrar pelos hidatódeos das folhas, pelos estômagos das folhas, pelas lenticelas, né, de... principalmente, né, do caulo e pelos de absorção das raízes. Além de outros, né, carpelos, outras aberturas naturais que as plantas, elas vão possuir. Então, a nomenclatura, ela é binomial, existe um gênero e uma espécie para a identificação das bactérias, e elas também têm táxons infraespecíficos, né, as subespécies, né, e aí, para bactérias, tem outros nomes, né, para fungos, vocês viram que, basicamente, tem variedades e formas especiais. Para as bactérias, vocês têm aqui outros tipos de denominações que vocês vão encontrar, que são características para as bactérias que causam doenças de planta. como subespécies, patovares, raças, biótipos, né, representados por biovares, lisotipos e serotipos, hospedeiros específicos, como variedades, genótipos, né, tipos, né, que... de táxons supraespecíficos, que estão relacionados ao comportamento da bactéria, considerando variedades de genótipos de hospedeiros, eles são chamados de patovares e raças. As raças estão relacionadas para as cultivares, e as patovares são bactérias que infectam a espécie da planta. Tá, ok? Então, essa seria a diferença das bactérias. Se eu tenho xantomonas campestres, patova, malvacearo, malvacearo, malva vem de... da família malvacearo, né, vem do algodão. Então, ela só vai infectar o algodão. Então, a espécie, né, do algodão, todas as espécies de algodão, são infectadas por essa patovares. A bactéria passou por esse processo de evolução para infectar somente essa espécie. Já as raças, você sabe que o algodão existe em várias cultivares, vários genótipos. Então, quando eu falo de raça 1, a gente está falando de raça 2, raça 3, nós estamos falando de raças de uma bactéria que vai infectar agora, ao invés de ser o algodão, vai infectar especificamente um genótipo de... de algodão, ou uma cultivar de algodão. Isso é o conceito do que é raça. Tá? Então, entenderam o que é patovar? Isso para as bactérias. Quando falamos de fungos, a gente está falando das formas especiais. As formas especiais, então, quando eu falo fusara, oxis, foram formas especiais cubenses, nós estamos falando do fusário que infecta banana, musa paradisíaca, musa. Né? É claro que ele vai ter, esse fusário, ele vai ter raças que vão infectar banana. Então, essas raças são isolados, difusar oxíscolo, que só infectam algumas cultivares. Entendeu? Então, gravem bem na cabeça. Então, voltando para a aula de bactéria. Patovários identifica a espécie botânica da planta hospedeira, e raça infecta cultivares dessa mesma planta, especificamente cultivares específicas. Então, você vai ter algumas cultivares que não são infectadas por esse isolado, e algumas que são especificamente cultivadas e que desencadeiam algum tipo de sintoma específico. Isso para bactérias. Para fungos, a mesma coisa. Forma especiais são alguns isolados de fungos, né? Na verdade, quando eu falo forma especiais, o fungo evoluiu para infectar a espécie hospedeira, ela infecta glicinimax. E aí, quando eu falo raças desse mesmo fungo, eu estou falando de isolados desse fungo fitopatogênico, que vai infectar especificamente uma determinada cultivares. Beleza? O que que é, então, vamos ver se vocês entenderam. O que que é patovar? O que é patovar? Patovar infecta quem? Coloquem aí para mim no chat. Quem a patovar infecta? Não. Não. Suzana, não concordo. Isso, concordo com a Carol. Espécie. Patovar infecta a espécie da planta hospedeira. Patovar infecta a espécie da planta hospedeira. E a raça? O que que é a raça? Daí eu concordo, Suzana. As raças infectam o genótipo da planta. Não precisa pedir desculpa, não. Tá bom? Entenderam? Conseguiram separar isso? Falando de bactéria? Patovar são bactérias. Todo mundo sabe a diferença, né? Da espécie da planta hospedeira e da cultivar da planta hospedeira? Então, eu tenho soja, glicinimaps, né? Então, ela vai ter a soja e eu tenho várias, vários genótipos, eu posso chamar assim, porque geralmente eu dou o nome de genótipo, a cultivar genótipo, a diferença entre elas é antes do melhoramento, eu chamo de genótipo, e aí eu posso dar códigos, e pós melhoramento eu decidi, passou por uma peneira, e aí eu achei uma planta, o que que é cultivar? É variação de cultivo. Quer dizer, a planta em que o homem vai desenvolver, se você olhar as cultivadas de soja, morfologicamente elas são todas muito iguais, mas que umas elas vão ter diferenças agronômicas de produção. Então, isso é a cultivar. Então, cada indivíduo, grupo de indivíduos que geneticamente pertence a esse grupo, a gente chama de cultivares. Então, os comportamentos dessas cultivares, comportamentos diferenciais de cultivares, eles são responsáveis, eles são utilizados para o comportamento diferencial de cultivar, cultivar, é utilizado para a identificação de raças. É isso. E quando eu falo de fungos, formes especiales é para quê? Escrevam, formes especiales são variações do fitopatógeno que infectam a espécie hospedeira ou cultivares da espécie hospedeira. Falando de fungos. Vou repetir. Formes especiales infectam a espécie hospedeira ou cultivares da espécie hospedeira. Coloquem para mim. Isso, Helen, concordo com você. Todo mundo entendeu isso? Formes especiais para fungos. E aí a raça de fungos para fungos, né? São isolados e possuem interação específica e infectam uma determinada cultivar. Aí, Otacílio, a diferença está embaixo. Vocês poderiam me dizer, vocês são futuros agrônomos, por que que existem raças? Do ponto de vista de manejo, né, de uma planta, por que que existem raças de um patógeno? Não, Otacílio, tem uma outra questão. Se, vamos ver no conceito, se raça são isolados de fungos que infectam uma mesma cultivada, qual é a interpretação que vocês fazem disso? Isso tem um significado prático. Mas é o patógeno que se adaptou a um determinado cultivar, Suzana. Aquela cultivar. A gente está falando do patógeno. Por que que existem isolados que se adaptam a uma determinada cultivar específica? Pense em relação ao patógeno. Por quê? Isso tem a ver, lembra do triângulo das relações patógeno-hospedeiro? No triângulo, a gente coloca patógeno, a gente fala de ambiente, que vocês falaram aí do ambiente, resistência é planta, é hospedeiro. Patógeno, hospedeiro, ambiente, mas isso está intimamente ligado ao homem. O que que eu quero dizer com isso? O homem, que ao invés de utilizar uma diversidade de cultivares no campo, a gente fala isso, tipos de moléculas diferentes de fungicidas para combater resistência à fungicida. Tipos de hospedeiros diferentes no campo, para combater resistência, né? Ou então, adaptação àquele hospedeiro. O que que aconteceu na prática? Quando a gente fala da existência de raças de um patógeno, de heterodéria. Você existe no mercado, né? Uma determinada cultivar, e essa determinada cultivar, aqui no centro-oeste, ela vai muito bem, ela produz muito. E todo mundo só planta essa cultivar. E aí, como uma luta, né, de sobrevivência do patógeno, o patógeno vai se adaptar àquela cultivar. Então, como você tem pouca variabilidade, né, concordo com o Giovanni, pouca variabilidade do hospedeiro no campo, ele vai direcionar todo o seu armamento bioquímico para evoluir e infectar, especificamente, a cultivar desafio da soja. Cultivar desafio é uma cultivar muito plantada, ela é muito, se dá muito bem. Se você for comparar as cultivares de soja do centro-oeste, são completamente diferentes, né, do Mato Piba, lá em cima, da região do Paraná, Mato Grosso do Rio Grande do Sul, né? Então, vocês entenderam isso? Por que que existem raças? Porque a gente planta só uma mesma coisa, uma mesma cultivar. Então, às vezes, quando se fala, o Paulo, outro professor da fitotecnia, o Fernando, e todos os professores que dão aula de fitotecnias, as culturas, quando são cultivadas, e você planta uma mesma planta, uma mesma espécie, uma mesma cultivar dessa planta, o patógeno vai se adaptar. E esse nome, a essa adaptação, a essa infecção, a essa cultivar específica, é chamada de raça. Entenderam, gente, isso? Isso é muito importante, do ponto de vista prático, muito poucas pessoas entendem por que que surgem raças. Então, o que eu estou querendo dizer, fazendo uma analogia, um link com o triângulo das relações, né? Ele não está relacionado com o hospedeiro, especificamente, embora, né? Ele não está relacionado com o patógeno, não está relacionado com o ambiente, está relacionado com o comportamento que o homem tem de não utilizar essa diversidade, essas opções. Por exemplo, você usar sempre, plantar sempre uma mesma cultivar, numa área, dadas suas imensas, é claro que existe a questão econômica. Num peso, numa balança, então, eu vou ganhar dinheiro, mas ela tem um tempo que eu vou perder. Então, se eu não obedecer ou ignorar a ciência, vai chegar um momento que vai existir uma nova raça que vai causar doença àquele hospedeiro. Então, se hoje o desafio é muito bom, é uma cultivar muito boa, e eu, em uma grande extensão de área, só planto a cultivar desafio de soja, vai chegar um momento que alguns desses patógenos, ela vai ser muito suscetível a uma raça, ela vai selecionar uma nova raça. Então, ter essa diversidade no campo, diversidade de cultivar, ela vai ajudar você a fazer um monitoramento, uma prevenção, a longo prazo, uma extensão dessa produtividade. Tá? Nem tudo que eu quero, eu posso, né? Eu posso plantar todo o desafio. Eu posso plantar desafio por toda, em todos os campos de produção, mas, vai chegar um momento que ele não vai mais produzir, porque o patógeno, você vai selecionar uma raça específica para essa cultivar que é tão frequente no campo. Entenderam isso? O surgimento das raças? Então, embaixo, há dois exemplos, xantomonas, campestes, patovai, malvacear, uma espécie de xantomonas, e aí tem um isolado que infecta todos os algodões, né? Eu vou escrever aqui para vocês, malvacear, algodão. xantomonas, campestes, patovai, glissina, ele vai pegar a soja para infectar, né? Aqui, soja. Tudo xantomonas, campestes. Então, se eu pegar o isolado e xantomonas, campestes, patovai, glissina, que é da soja, e infectar, colocar no algodão, ele não vai infectar o algodão. Entenderam isso? E xantomonas, campestes, patovai, vesicatória. ele vai ser, vai infectar tomate. Então, ele é específico de tomate. Entenderam? Então, quando eu falo de patovar, eu estou falando patovar, é variação patogênica. Ele vai infectar um determinado hospedeiro específico, uma determinada espécie hospedeira específica. Tá ok? Tá ok, como diz o outro, né? Então, as classificações intraspecíficas, né, que nós temos das bactérias, então as bactérias pertencem à mesma espécie, como eu mostrei para vocês, né, exemplo aqui. Então, xantomonas é o nome de uma espécie, de uma bactéria, é um binômio, e é essa bactéria que ele vem depois. Você pode ter um nome imenso, né? Então, ele vai ter xantomonas, campestes, patovai, vesicatória, raça 1. Isso pode acontecer, Marcelo. Entendeu? Raça 2, ou então o código, raça Carol. Xantomonas, campestes, patovai, vesicatória, raça Carol. Porque o cara que identificou essa raça, porque eu preciso de um pesquisador que identifique, que publique um artigo, e ele identificou o nome da raça, o nome da filha dele era Carol, e ele deu o nome de Carol. Carol 1, Carol 2, Carol 3, e aí eles vão chamando, ou írio, isso acontece, derrugem, isso acontece. Então, a gente não sabe. Da última aula, quando eu falo para vocês sobre o uso do index 1, o goro, a varíola, as perispórias, um cara que não tinha raça nem variedade. Não tinha que o homem descobriu. Isso não quer dizer que não exista. então, é uma questão de poder reconhecer através de um modelo experimental. Tá bom? Então, aqui, essa bactéria da mesma espécie, ela vai pertencer, vai ter patovares, e aí, para bactérias, ela tem um pouco mais, ela tem um pouco de tipos diferentes de variantes. Então, tem patovar para a mesma espécie, todos esses, esse aqui vai infectar a mesma espécie hospedeira, todos esses que eu estou mostrando para vocês aqui. Tá? Então, a diferença é que, aqui, patovar é a variação patogênica, aqui, os biótipos, né? Então, existem antomonas campestres, biótipo 1, biótipo 2, são aqueles que possuem uma combinação de características bioquímicas ou fisiológicas especiais. Então, existe o fato de alguns isolados explorarem, se alimentarem, né, quando a gente coloca no meio de cultura, de um tipo de componente química específico. E aí, a gente vai chamar de biótipo 1, biótipo 2. Não tem lá para a mosca branca, né, para a raustona solanaceara, que causa o moco da bananeira, da bananeira, moco da bananeira. Eles também têm biótipos em que o homem identificou. A raça, como eu falei para vocês, ó, gravem, decorem, saiam aí na rua, na rua vocês não podem, fiquem em casa, né, não pode sair, não. Então, vocês têm que andar dentro da casa e falar, raça é reação diferencial de cultivares, diferenciadores. Ou chama de, vou apagar aqui, reação diferencial de cultivares. Vou apagar aqui essa palavra porque está redundante. Ok? Então, reação diferencial de cultivares. O que se é diferencial é o seguinte, uma infecta, outra não infecta. Um é suscetível, outro é resistente. É isso que acontece para a raça. Desculpa, eu estava falando, eu falei uma bobagem antes, né? Porque eu falei que tudo isso aqui é para a espécie hospedeira. Não, isso aqui é para cultivar, isso aqui é para a espécie, para a espécie, para a espécie, lisotipo, sorotipo também, para a espécie. Só a raça que é para cultivar, comportamento diferencial de cultivar. Então, aqui o lisotipo, ele provoca um tipo de teste que você, a bactéria sofre lise por alguns bacteriótomos, ou algumas sofrem, outras não, então a gente chama de lisotipo e o código que o autor colocou. Então, lembrando que, o que é um bacteriótomo? Alguém sabe me dizer? Fago, o que é bacteriófago? O que vocês sabem? Isso. Quem que se alimenta de bactérias? Qual o organismo que se alimenta nesse caso? Isso. É um vírus, tá? Então, o teste é feito com um vírus, aquele vírus complexo, que parece uma aranha, tá? Isso aqui é bacteriófago, tá? Viram isso? Tá? Isso é o bacteriófago que eu coloquei para vocês. E aí, reações com relação aos sorotipos. Reações perante edições específicas, né? Que... Então, reação de antígeno anticorpo que é feito pelo teste ELISA. Então, algumas reagem, outras não reagem, isso é feito com bactérias. Então, a gente vai chamar sorotipo com código específico, reagem com código específico. Tá ok? Então, sorotipos são variações com antissoros, lisotipos, variações com relação à habilidade de ser lisada. Todo mundo sabe o que é lise? O que é lise? Escrevam aí. O que é uma célula lisada? Rompimento celular. Isso. Morte. Morte é a consequência. É o rompimento. Rompimento da célula que vai ocorrer. Isso se chama lise. E biótipos são os comportamentos com substâncias, com compostos bioquímicos, e até mesmo o crescimento em algumas condições de temperatura. Tá? Essas são algumas classificações que vocês vão ter a mais para as bactérias. Lembrando que para fungos, falei para vocês de formas especiais, variedades e raças. O que é formas especiais mesmo? Eu coloquei aqui para vocês. Forma especial é um isolado de um fungo que infecta uma espécie hospedeira. Que ele morfologicamente é igual. Isso conceitualmente. Então, eu consigo identificar formas especiais no microscópio? Sim ou não? De um fungo? Óbvio, né, Brunão? É isso aí. Não dá para identificar no microscópio. Porque se é a reação com a planta, eu preciso ver. Colocar o fungo com a planta, e a partir do contato, se existir sintoma, e é uma forma especiais. Aí, variedade seria um conceito ligado a um isolado de fungo que apresenta variação morfológica. Aí, você vai ter algumas variações novas. Daí, é questionável, né, a questão da variação morfológica. Porque, se tem variação morfológica, provavelmente vai existir, né, porque é basado em morfologia e identificação, uma nova espécie, um novo gênero. Mas, variedade, o futuro de uma variedade é o surgimento de uma nova espécie. Beleza? Entenderam a diferença de formas especiais e variedade para fungos? Variedade é a interação com a planta, formas especiais, é essa interação que ocorre com a planta, esse isolado, e o isolado, ele é igual, e a variedade, você não vai ver, você vai ter algumas diferenças morfológicas. Às vezes, você tem uma superfície do esporo, que é rugosa, e aí você tem uma variedade que é lisa. Tá? É isso que quer dizer. Lembre-lhe do caso da... da Bráscolerácea, né? Bráscolerácea, variedade acéfala. É a couve. Ela... A quer dizer não, sem... sem... E Bráscolerácea, variedade botrites. Aí você vai ter aquela couve de bruxelas. Então, todas pertencem à mesma espécie, mas morfológicas, se você pensar a couve, a couve de bruxelas, aquela que dá aqueles repolinhos, se não me engano, acho que é esse, né? Dá uns rebolinhos pequenos, é uma variedade diferente. Então, ele tem uma variação morfológica diferente. Então, variedade tem variação morfológica. Forma especialis, não possui variação morfológica. Forma especialis, infecta uma espécie da planta hospedeira, assim como a patoada. Vamos lá. Então, as bactérias, existem alguns critérios que são muito rasos, né? Com base na morfologia, mas ele tem, basicamente, é um conjunto de características para a identificação das bactérias, que envolvem morfologia, baciliforme, se são agregadas ou não, né? Baciliforme, coco, peduncular, né? São as formas que as bactérias vão ter. Quadradas, são cinco as formas que as bactérias têm da célula. E elas todas são unicelulares. Então, a coloração diferencial, a história do teste GRAM, né? O teste que a gente tem aqui, importante para as bactérias. Os testes fisiológicos, a questão do comportamento em temperaturas, o uso de álcools ou açúcares, né? Carbono e medicultura. Os testes patogênicos, né? Que são os testes biológicos. Os testes bioquímicos, que são compostos químicos, né? Que você vai utilizar. Genético, né? As análises moleculares. E os testes baseando reação antígena. Então, você tem aqui... Você tem uma avaliação da descoberta. A medida que vai passando o tempo, as pessoas vão descobrindo. A gente sabe muito pouco sobre as bactérias que existem no ambiente. Tanto as bactérias... Na verdade, são procariotos. Existem arqueobactérios, que são bactérias resistentes. Então, tem-se um único domínio, que desde 2000 até 2003... Houve pouca avaliação, né? Isso, na verdade, precisa ser atualizada nos tempos de hoje. Mas de 2000 para 2003, olha a quantidade, né? Quase mil espécies de bactérias foram descobertas. Então, descobrir novas espécies e gêneros de bactérias, eles sempre estão em constante evolução. Isso precisa ser considerado, né? Tem que entrar dentro do site do ICTV, do Comitê Internacional de Nomenclatura de Bactérias, para atualizar o número de espécies que tem ali. Aqui, nós temos a célula bacteriana, as características que representam essa célula bacteriana. Assim como eu falei do corpo do nematóide. Aqui você tem a parede, que é composta de tetrapeptídeo glicana, né? Que é o GRAM, por isso que a gente faz o teste GRAM, a parede celular. Depois nós temos a pile, que seria um componente que dá adesão. São filamentos que saem a partir da parede celular. Lembrar que essa pile, ela fica humectada por uma camada de polissacarídeos. Esses polissacarídeos, essa junção da pile mais esses polissacarídeos, a gente dá o nome de cápsula. Então, e isso vai, por isso que ela tem uma relação com a água. Ela vai auxiliar na adesão na superfície do tecido. Aí você tem aqui os flagelos, que auxiliam na mobilidade, que podem estar posicionados. A quantidade e o posicionamento é bastante variável, que vocês vão encontrar das bactérias. Então, as bactérias são unicelulares, como eu falei para vocês, não tem carioteca. O núcleo não é individualizado. O núcleo é haploide e ele é circular. Então, nós temos DNA nesse DNA genômico, que a gente chama desse cromossomo. Depois nós temos DNA numa partícula um pouquinho menor, que é responsável por essa transferência de genes de resistência, que são os plasmídeos, ou DNA plasmidial. Então, você vai ter DNA nesses dois componentes daqui, tá? E esse plasmídeo carrega consigo genes de resistência, que faz com que essa bactéria consiga sobreviver aos antibióticos. Então, as bactérias, em comparação com outros organismos, a plasticidade, a rapidez com que a população se transforma em resistente, ela está intimamente, ela é explicada devido aos plasmídeos. Os plasmídeos que são quem são os responsáveis por ampliar essa capacidade e, consequentemente, uma resistência ao ambiente. Esse plasmídeo que fica no citoplasma, no protoplasma das bactérias. E aí nós temos o processo de tradução, ele ocorre numa organela. Qual o nome da organela no processo de tradução? Produção de prions, né? Produção de proteínas da bactéria. Isso. Então, esse ribossomo vai estar distribuído. Então, quanto mais jovem for a célula bacteriana, mais ribossomo ela vai ter. Que é produção ao fenótipo, é graças à proteína. E se a proteína é produzida no ribossomo? Então, por exemplo, eu, o professor, já tá ficando velho. Então, a minha quantidade, a minha carga de ribossomo tá reduzindo. Vocês são jovens, o ribossomo de vocês tá atinindo ali, produzindo, sintetizando proteínas e tá fazendo com que o fenótipo de vocês, o rigor, o pico metabólico de vocês é excelente, graças a vocês terem uma grande quantidade de ribossomos ativos nas células do corpo de vocês, em todas as células. À medida que essas células do corpo vão envelhecendo, né? A gente vai envelhecendo. Então, a produção dessas proteínas e, consequentemente, a produção desses fenótipos também vai começar a entrar numa falência. Então, ela vai começar a fraquejar. Igual um carro. Quando eu compro, ele é excelente. Toda a performance dele, ele desenvolve perfeitamente. Depois, com o tempo, eles vão ficando mais difíceis de trabalhar. O Tassilio não, Tassilio. Você é um cara inteligente, para com isso. Não sirvo. Eu acho que você tem um ribossomo Power Ranger aí, correndo nas suas células dos seus tecidos. Então, Power Ranger Rosa? Que isso! E do Dedé? Dedé tem também? Ribossomo Power Ranger e Dedé? A Thalita, ela tem o quê? Ela tem um ribossomo... Como é que é que a gente canta aquela música? Um ribossomo novinha, né? Novinha do funk. É isso aí. Eu acho. É a minha opinião só. Só estou falando aqui. E aí vocês vão ter a reserva, né? De material que fica guardado dentro da célula. Seria algo muito próximo do complexo de Goji. E depois disso, existem interrupções da parede celular que vão jogar aquilo que não presta para fora do tecido da planta. Isso é de uma bactéria granegativa. Lembrar que a maior parte das bactérias que causam doenças de planta são granegativas. Lembrar. Nessa ilustração não está nada para ver, mas existe uma membrana externa e uma membrana interna nas bactérias granegativas. E no meio dessas duas membranas, você tem uma parede celular composta de tetrapeptídeo glicana. Por isso que você faz o teste de coloração granegativa. Então, você vai ter um sanduíche de membranas. Membrana externa e interna nas bactérias granegativas. Nas bactérias granpositivas, por uma questão lógica, você vai ter uma espessura maior da tetrapeptídeo glicana. E não vai ter membrana externa. Só vai ter a membrana interna. Tá bom? Essa vai ser a diferença das bactérias granegativas. Eu posso perguntar na prova qual vai ser essa diferença. entre bactéria granpositiva e bactéria granegativa. Então, para eu poder identificar essas colorações que a gente está falando, eu posso usar alguns tipos de corantes, como azul de toluidina, reagente de chifre, o negro de sudão. E cada um, ele é o que a gente chama de estoquímica, né? Ele auxilia na identificação de alguns compostos químicos. O azul de toluidina auxilia na... Se o tecido tiver RNA, ele vai ficar roxo. Se tiver DNA, ele vai ficar azul. Se tiver polifosfato, ele vai ficar vermelho. Ácidos policarboxílicos, carboxílicos, vai ficar vermelho também. Lignina, verde, azul e esverdeado. Então, é o caso do reagente de chifre. Então, isso é o que a gente chama de estoquímica. Fica um teste que vai auxiliar a identificar compostos dentro da célula. Da célula da bactéria e até outros componentes, né? Que vocês vão encontrar, do que vocês estejam estudando, né? Calose, vai ficar sem coloração. O amido vai ficar vermelho. O reagente de chifre, o amido fica vermelho. Lembrar do iodo-lugol, ele fica preto, né? Fica escuro. Quando, o amido, por exemplo. Então, cada reagente vai ter um tipo de comportamento. E aqui, nessa tabela, na verdade, resume toda a parte de bacteriologia, né? É uma tabela muito importante que apresenta os principais gêneros de bactérias que infectam plantas e os testes que você aplica. Então, se você for reparar o teste, a reação GRAM, né? Então, você sabe que existem dois tipos de bactérias, GRAM positivas e negativas, e as bactérias que são GRAM positivas, né? Que têm uma camada espessa de tetrapeptídeo glicana, somente é clavebacter, né? E a bactéria streptomyces, né? Streptomyces scabs, que causa a sarna da batatinha. Então, são somente essas duas bactérias e as suas várias espécies, né? Que infectam, que têm plantas e que têm parede espessa, com camada espessa de tetrapeptídeo glicana. E o agrobactério, né? Xilófilos xantomonas, que é a bactéria sempre, sempre, sempre que se... Quando falar de mancha foliar de planta, duas bactérias, dois gêneros, vocês têm que lembrar. Quem causa mancha foliar em planta? É os sintomas, os clássicos sintomas em V, né? Que a gente vai encontrar. Você vai ter xantomonas, lembrar disso. Xantomonas e pseudomonas. Na soja, você tem uma espécie de xantomonas. Na verdade, várias espécies, mas uma é mais comum. Uma espécie de xantomonas e uma espécie de pseudomonas mais comum, que infectam soja, tá? Bucodéria, né? Raustônia, que causa murcha bacteriana, né? Em tomate, solanáceas. O moco da bananeira é a mesma espécie, né? De bactéria. Nascidovórax, Pantoia, Irvínia, né? São gêneros de outros... A questão das podridões móveis, né? Elas vão estar associadas à Irvínia, que vem de Ervin. Ervin é o nome do cara que descobriu. Irvínia. E aí eles deram um nome... Mudaram o nome para Pectobactéria, porque tem a ver com a Pectina. Essa bactéria produz uma enzima que dissolve. Você sabe que a Pectina, ela interliga uma célula com a outra. A célula do vegetal, ela tem lignina e tem celulose. E aí o que conecta uma célula com a outra, né? O agente cimentante de uma célula com a outra é a Pectina. E aí essa bactéria que fica nos espaços intercelulares, preliminarmente ela dissolve. E aí vai ter uma ação sobre esse tecido. Outro teste importante para poder identificar é o crescimento anaeróbico das bactérias. Então, crescimento sem a presença de oxigênio. Então, quem tem crescimento anaeróbico é Pontoia e Irvínia. As demais bactérias... Então, existe um teste... Você bota a bactéria para crescer em condição de anaerobiose e somente quem vai crescer é Irvínia. As demais bactérias não crescem nesse teste. E agora o outro teste, né? Aqui, que é o crescimento aeróbico. Na verdade, todas as bactérias elas crescem em condições com oxigênio. É o favorecimento. Essas bactérias fitopatogênicas têm o mesmo comportamento das bactérias que são decompositoras, né? As saprofíticas. Lembra que todo material orgânico, ele é decomposto graças à presença de oxigênio. Lembra da compostagem? Se não existe oxigênio, você vai ter a atuação de bactérias anaeróbicas. Lembrar dos biorreatores, né? Existem muitas dessas bactérias que elas são biorreatores. Elas transformam a matéria. Lembrem das bebidas alcoólicas, lembrem das transformações alimentares que alguns produtos sofrem, né? O açúcar dos vegetais, né? O açúcar das frutas, quando eles são transformados, são biorreatores. São bactérias que transformam esse açúcar por processo anaeróbico, fermentativo, e transformam esse açúcar em álcool. Então, se você parar para pensar, uma bactéria, ela pode ser considerada um biorreator, né? Em que ela vai produzir energia, ela vai transformar um objeto em outro componente. a partir das suas habilidades específicas, né? Como transformação, né? Através das enzimas que ela produz, né? As bactérias que são biorremediadoras, você tem lá compostos químicos que são, que vocês vão encontrar na natureza, que são transformados. Tá? Então, por exemplo, existem empresas que lançam micro-organismo em um ambiente, que são biorremediadores, que pegam moléculas de fertilizantes, moléculas de hidrocarbonetos, resíduos de... de combustíveis, e transformam isso em uma substância não nocícola, tá? Colônia de coloração amarela em meio YDC. Então, existe um meio, uma receita, você pega a bactéria e vai riscar, né, das diferentes formas, o meio YDC. Então, quem forma isso, né, tem a pantóia, tem a xantomonas, tem a xilófilos, tem clavebacteria, se vocês repararem, eu estou explicando para vocês o que que é esses testes bioquímicos e fisiológicos que são importantes para a identificação dos gêneros de bactéria. que a gente tem aqui, é uma tabela de resumo, né? Aqui, as colônias mucoides, né, em YDC, então, você vai encontrar a colônia mucoide para a pantóia, desculpa, é esse de baixo aqui, né? Aqui. A colônia mucoide é esse aqui, então, tem o ácido borax, raustônia, aqui a agrobacterium e clavebacter, elas crescem em forma muco, quando elas estão se desenvolvendo. O pigmento florescente, e aí a gente tem o meio, meio chamado, meio King B. KB é meio King B. Então, o que acontece? Você coloca uma luz UV, existe uma lanterna que a gente compra nessas lojas de laboratório e coloca na placa, e aí o fungo vai florescer. Então, olha que interessante, a principal espécie de bactéria que floresce é a pseudomonas, a única bactéria que produz o meio King B. Então, esse meio, se você suspeita, você tem xantomonas e pseudomonas na soja. Bota, pega e faz arriscar. E aí você está com dúvida, se é xantomonas ou pseudomonas, você coloca o meio King B, se você ver pigmento florescente, todo mundo sabe o que é florescente? É algo que vai brilhar quando você joga a luz UV. Mas só que eu preciso da luz UV para você, para ele poder florescer, somente na luz UV. Não esqueci, já foram na boate? Já viram quando vocês usam uma camiseta branca, ela brilha? Aquilo ali é uma fluorescência. Mas ali é graças a uma luz neon. Tá? Você não vai ver na boate uma luz neon. Aqui, para bactérias, você vai irradiar uma luz fluorescente. No meio, King B. E aí o pigmento não florescente vai aparecer, vocês vão encontrar aqui, para... Deixa eu ver aqui essas duas. para bucodéria, tá? E aí a questão da produção de urease em meio de cultura, aqui não determinado, e aqui as bactérias acidovóricas, raustônia, né? A oxidase é o... Quando você coloca água oxigenada a produção de espuma, as bactérias que vão produzir são essas daqui, acidovóricas, raustônia, xilófilos, tá? O crescimento a... 40 graus Celsius, 40 graus Celsius é uma temperatura que normalmente as proteínas elas se desnaturam. Então, vocês vão ver que algumas bactérias que tem a bucodéria e acidovóricas, elas têm esse tipo de comportamento, tá? aquelas bactérias que possuem mais de quatro flagelos, então elas são chamadas de peritríquias, então vocês vão encontrar essas duas, ervinia e pantói, porque ela tem toda a célula do tecido, o crescimento em meio de 1M, agra, então vocês vão ter aqui a agrobactéria, que é a bactéria que causa a galha, que eu fiz no testinho de hoje, eu coloquei esse componente e a formação de esporos, vocês vão, não tem nenhuma bactéria que forma esporos e o micélio aéreo, quem forma o micélio aéreo é o streptomícese. E a utilização de asparagina no meio de cultura, é um tipo de fonte de carbono, então as bactérias que usam essas asparagina é a bucodéria e a xantomonas, a xilófagos, desculpa, xantomonas e xilófagos, que são meios específicos para você poder determinar. Eu vou fazer a correção aqui, colocar alinhado, vou escrever em várias caixinhas separadas e alinhar essa tabela aqui, para a identificação desses principais gêneros. Então, exemplos de bactérias que infectam plantas. Ervinia. Ervinia causa o quê? Qual doença? Quais são os sintomas típicos que ervinia provoca? Muito bom. Manchas folhares nas plantas. Quais gêneros de bactérias que causam o podidão mole, Carol? Tá certo. Quais os gêneros de bactérias que provocam manchas ou folhares na planta? Perfeito. Existe outra, Ellen, Carol? Isso, perfeito. Suzana, duas bactérias que provocam manchas. Então, na parte aérea. Qual bactéria que provoca murcha? Murcha nas plantas? Raustona soma nasceada. Raustona soma nasceada. Isso aí, Ellen, Giovanni, Suzana, Marcial, muito bom. as bactérias que causam cancro. Lembra do cancro? Cancro é a produção, a elevação do tecido do córtex, lá na aula de sintomatologia, em cima da epidemia. Essas bactérias são duas. Eu não escrevi para vocês. Alguém chutaria? Que dá em melão, que dá em tomate. São duas bactérias. bactérias. Não, não, bactérias. Olha aqui, tem essas opções, Giovanni, que provoca cancro. Cancro bacteriano, não. Essa a gente já falou, né, Ellen? Então, ela causa mancha. Essa é a principal responsabilidade dela. O gênero, xantomonas e pseudomonas, nas plantas, causam manchas. Agora, quais são os gêneros? Então, esse já foi. Esse já é uma opção que não está mais disponível. Então, qual é o gênero possível que eu não disse? Chute. Qual o gênero de bactéria que causa cancro? Perfeito, Suzana. Suzana acertou. Clavibacter é um. E qual seria o outro? Chute. É, você tem razão. Eu nem tinha pensado nisso, Giovanni, no streptomíces. Mas, na verdade, ele entra pela abertura natural e ele provoca uma verruga, né? Que ele se interioriza, na verdade. Na verdade, eu ia estar me referindo a Clavibacter e a Cidovorax, que, classicamente, você tem doenças chamadas de cancro ligadas a essas duas bactérias. Mas eu vou dar uma pesquisada, Giovanni, talvez você esteja certo também sobre o streptomíces. É, é, interessante, né, Helen? Mas o negócio é que ele afeta, ela é muito agressiva e afeta várias plantas. Mas, na verdade, eu estou tentando, aí seria uma exceção, Helen. Eu acho, na minha opinião. Né? Porque, você está certo, ele também provoca um cancro. Mas, em geral, as, é, a gente chama de crestamentos, né, crestamentos bacterianos, as manchas de folhas das plantas, em geral. Esses dias chegou uma planta de lúpulo, olha que interessante. Lúpulo, alguém sabe para que serve? Mas eu acho que você está certo, Helen. Você está certo? Eu acho, está certa. Mas eu acho que isso é um cancro também, né, por causa dessa, dessa patovar específica. Xantomonas, campestre, patovar, ai, qual que é do cancro cítrico? Esqueci. Isso. Não é para fermentar cerveja, Daniel. Quem fermenta cerveja são os levedos, da levedura. Lúpulo é uma planta que serve para quê? Sabor de que, Giovanni? Está quase lá, Giovanni. Isso, amargo. Lúpulo é para dar amargor. Esses dias chegou, eu vou colocar para vocês uma doença bacteriana. De lúpulo, para mim, ela é bacteriana. Um produtor mandou para mim, ontem mandaram de feijão calpi. E aí, eu sempre faço, eu não gosto na internet de dar muitas descrições quando as pessoas me perguntam. Então, eu falei, ó, o que eu acho da foto é isso, mas é um chute. Eu posso estar arredondamente enganado. Eu preciso empregar métodos de diagnóstico, diagnóstico para ter certeza a respeito do que eu estou vendo. Isso, patovacita, entendeu? Está certo você. Então, entenderam? A gente divagou um pouco, mas, então, mancha folhar para mim as xantomonas, mas a hélène também está certa. O câncer que ocorre no fruto, né? Também de laranja. Xantomonas campest, na verdade, é xantomonas axonopodes patovacita. E aí, vocês falaram, alguém falou aqui em cima, deixa eu achar quem que é, falou um negócio de agrobactérias, Giovanni. Mas qual que seria o sintoma típico de agrobactérias? O que agrobactérias provoca nas plantas? Vai cair no tecidinho de hoje. Isso. Então, galhas de bactérias estão retidas agrobactérias. Tá bom? E aí, o que a gente chama de sintoma de sarna, a doença chamada de sarna, talvez seja um cancro também, estreptomíceos, aí vocês me pegaram. Isso que eu estou falando para vocês, eu nunca fiz esse, esse tipo de analogia de associar um sintoma a um gênero de uma bactéria, né? Mas, geralmente, o que tem é isso. Então, mancha foliária, xantomonas e pseudomonas, murcha vascular, porque é uma bactéria que fica no Chile, é uma ralstúnia, cancro bacteriano, acidovox e clavibacter, podridões moles, ervinia, galha, agrobactérias, talvez estreptomíceos também, eu esteja errado, né? Estreptomíceos também sejam cancro, né? E o caso, né, que você falou da exceção de xantomonas, que também causa cancro, a xantomonas do cítrus, que a Helen falou. Tá, eu vou colocar aqui, cancro, então, eu vou colocar acido górax e clavibacter. Eu só não lembro de cabeça aqui o xilófilos, o que ele provoca. Se não me engano, é o cão de tronco. Tem que pesquisar, não lembro do xilófilos que está aqui. Tá bom? Vamos passar para o próximo. Para identificar bactérias, como a gente falou, vocês já viram isso em microbiologia, vocês têm o primeiro teste que vai definir quais divisões as bactérias pertencem. Se é uma bactéria, você sabe, as bactérias pertencem ao reino procariota, depois elas, no reino procariota, ela tem três divisões, divisão, gracilicutes, firmicutes e tenericutes. A diferença entre essas divisões das bactérias está com relação a ser bactérias gram-positivas, gram-negativas e bactérias sem parede celular. Por exemplo, quem é o agente causal do enfesamento pálido, do enfesamento vermelho do milho, é uma bactéria que pertence à divisão tenericutes, que não tem parede celular. Então, o teste grana seria o primeiro, as colorações granas ou o teste KOH que também vai dar o mesmo resultado. E aqui, outro teste são testes que a gente faz de hipersensibilidade. Então, eu tenho um isolado de xantomonas, campestre, patovacampestres, e coloco ela em em braço colheráceo. Então, eu isolei ela de braço. Estão ouvindo, gente? Está atrapalhando muito o som? Não? Tem alguém batendo aqui? Estão construindo? Então, tá bom. Então, vocês vão ter, vão ter, nessa primeira foto à direita, uma reação da planta quando você inoculou a bactéria. Você passou sobre a superfície do tecido e aí a gente chama de uma reação positiva de doença. Então, pegou no hospedeiro, até aqui é um teste de patogenicidade, essa primeira foto aqui, tá? Essa primeira foto é um teste de patogenicidade. Eu peguei esse mesmo isolado e coloquei no cápsico ano. No local, lembra da infiltração em folha de fumo? Fumo também pode ser feito. Então, no local onde eu coloquei a bactéria, aquilo ali é chamado de resposta hipersensitiva ou reação de hipersensibilidade. Então, é uma reação de resistência de um outro hospedeiro dessa bactéria. Então, o que acontece aqui para cápsico ano? Existe uma morte celular programada, então, todas as células que circundam o fluxo bacteriano que eu fiz uma infusão com a com a seringa, uma seringa sem agulha, vocês lembram disso? Aí, aonde ela entrou, naquele local ela morre e tudo que está ao redor, as células ao redor, ela meio que entra em suicídio, elas morrem para evitar com que haja o que aconteceu na primeira foto de um hospedeiro suscetivo como é Bráscoa Leirácea. Bráscoa Leirácea aqui, no caso, é couro e isso é chamada de resposta hipersensitiva. Tá bom? Todo mundo sabe o que é resposta da testa de hipersensibilidade? É essa reação de um não hospedeiro, uma reação de resistência, tá? Uma reação de resistência para evitar que a bactéria se multiplique. E como que ela faz isso? Circundando aonde contém o patógeno, a bactéria entrou pelo, né, quando eu fiz a infusão com seringa, todas as células ao redor da onde existe isso, existem isso, elas morreram. Ok? Então, como eu tinha falado para vocês, existem as bactérias grannegativas, pertencem, as bactérias pertencem ao reino prokaryote, em divisão gracilicute, e todas as que estão nessa divisão gracilicute, pelo teste gran, elas têm parede celular fina, né, com a camada de tetrapeptídeo glicana fina, e tem duas membranas, uma membrana externa e uma membrana interna. As fernicutes são todas as bactérias granpositivas, então elas têm membrana interna, e as ternicutes são aquelas que não possuem parede celular. Qual que é a doença mesmo do milho que as bactérias pertencem à divisão Tenericutes? Vamos ver quem não participou ainda. Cláudio, cadê você, Cláudio? Está dormindo aí, Cláudio? Gabriel, qual que é o nome da doença que as bactérias pertencem à divisão Tenericutes? Isso. Qual é o enfesamento? Iago, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Júnior, Júnior é o Otacílio, né? Otacílio? Não, Otacílio é outra coisa. Otacílio está aqui embaixo. Júnior é o Euclésio, Euclésio, né? Júnior, Júnior é o Euclésio. Isso. Pálido e vermelho. São dois enfesamentos. Qual que é? Quem que transmite o enfesamento? para o milho? Qual o nome? Cigarrinha. Alguém lembra o nome de cigarrinha? Isso. Quais são as doenças que são transmitidas por essa cigarrinha? Ela pega folha velha ou folha jovem? A transmissão ela ocorre em folha velha ou folha jovem? Por que folha jovem, Giovanni? Giovanni e Thalita? Por que que ela não... Tá, mas ela pode se alimentar de folha velha, não pode? Não tem insetos que se alimentam de folha velha? Cigarrinhas, inclusive. Isso, Carol. Porque é mais fino. Óbvio. Né? Isso, Otacílio. Porque é mais jovem. É mais fácil dele penetrar porque é um processo mecânico de alimentação. Então, quais são as doenças que essa cigarrinha ela transfere para o milho? Então, enfesamento. pálido. Dois. Enfesamento vermelho. Ambos são procariotos e sem parede celular. Perfeito? Entenderam isso? Ok? E a terceira doença, alguém pode me dizer? Ah, isso. não esquecer que existe agora, está tendo uma grande incidência de afídeos em milho, né? Você não tinha afídeo há um tempo atrás. Os materiais que estão sendo lançados estão com muita suscetibilidade. E aí existem outras espécies de vírus, né? Então, raiado fino. Vírus. Dois procariotos e um vírus. Ok? Vocês vão encontrar transmitindo Então, vamos lá. Então, o nome do primeiro agente causal do enfesamento pálido. Esse é o agente causal. O nome do porgarioto se chama espiroplasma cuquera. Tá bom? Um enfesamento pálido, um espiroplasma cuquera. Beleza? Dois. O segundo ele já tem um polinômio, um nome um pouquinho maior. Então, ele tem cinco nomes para designar o agente causal. Fugindo, quebrando um pouquinho a regra de ser um binômio, né? Beleza? Mase Mase Stunt fitoplasma. É o nome do enfesamento, do agente causal do enfesamento vermelho. Às vezes eu vejo as pessoas falando e não sabem direito o agente causal. Você sabe que eu sou meio chato com isso, pelo menos nos meus alunos eu fico sempre cobrando, porque vai dar um diferencial, pelo menos, do que vocês estão falando. Não ficam falando às vezes bobeiras. Às vezes eu vejo, ontem eu estava vendo algumas coisas assim, naquela palestra que teve sobre nematóides. Eu quero que vocês sejam especialistas em insetos, especialistas em nutrição, especialistas em nematóides, mas que vocês tenham uma ideia completa sobre as coisas a ponto de não cometer alguns erros, por exemplo. Erros no sentido de que há uma necessidade de saber falar bem as coisas, com clareza, usar bem o português e não falar coisas erradas e acompanhar isso, pelo menos saber, acompanhar, ter ideias sobre as coisas, sabe? Não adianta eu saber muito sobre uma coisa e esquecer aquilo que está ao redor disso que a gente que a gente estuda. Eu vejo muitas coisas diferentes para que eu não fique e não seja um bitolado só em fitopatologia. Eu, às vezes, pego livros e pego matérias mais como desafio. Agora estou dando uma matéria de solo para o técnico para eu ter uma ideia pré-formada sobre as coisas. Eu estou formando agrônomos e eu vou formar agrônomos que vão se fechar no mundo para aprender aquilo que o seu orientador te propõe. Eu não quero que o Marcial trabalhe comigo. Eu não quero que o Marcial seja um péssimo agrônomo. Se ele gostar de fitopatologia, ele vai ser um fitopatologista, mas que vai trabalhar, mas que vai entender sobre nutrição, que vai entender sobre todas as outras coisas. É extremamente importante entender sobre relações humanas, entender sobre economia, entender sobre pronunciar ou não, ter a sua opinião sobre as coisas, ter o conceito para que você consiga se posicionar, se posicionar com coerência, não com ignorância. Isso. O Maze, Bush, Estum de Fitoplasma é um enfesamento vermelho. Por isso que eu coloquei dois, tá? Número um, o agente causal do enfesamento pálido, que é o espiroplasma com Kelly, e o enfesamento vermelho, Maze, Bush, Estum de Fitoplasma, que é o enfesamento desculpa, vermelho. O segundo. Número dois, vermelho. Um, pálido. Eu estava pensando em outra coisa. Qual a bactéria que pode causar mancha branca no milho? Tá. Tá. Tá bom? Então, no milho, você sabe que a mancha branca. Eu vou pegar do manual, o manual tem uma nova, eu vou colocar a etiologia dessa doença lá no grupo de vocês, tá? Mas é essa bactéria, e aí você me apertou, não lembro de cabeça, lá naquela tabelinha tem? Pantoia? Pantoia não tá aqui, né? Não tá. Ah, tá aqui, a pantoia, ó. É uma bactéria grana negativa, tá? Aqui, ó. Você tá vendo, Dedé? Dedé? Tá vendo aqui a pantoia? Ela é uma bactéria grana negativa, você tá me perguntando, né? Que característica da grande maioria? Não é? Não é? Beleza? E aí, se ela é uma bactéria grana negativa, Dedé? Se você entendeu mesmo, vamos ver se você consegue. Qual divisão que ela pertence? Hum? Próximo slide, ele vai mostrar. Qual divisão que pantoia pertence? Ela é uma bactéria grana negativa. Gracilicutes, tá? Daí é a resposta da tua questão. Então, se você fizer o teste grana, sempre você vai ter essa resposta, tá? Então, aqui, os gêneros de bactérias que pertencem à divisão gracilicutes, gracilicutes, bactérias grana negativas, então, eles têm classe protobactéria, e aí nós temos três famílias. Interbacteriaceae, Pseudomonandaceae, Risobacteriaceae, e aqui é um grupo de família não definida, que é o grupo da chilela, tá? A chilela fastidiosa. Então, vocês têm aqui no grupo das Enterobacteriaces, a Ervinia, Pantoia, que você me perguntou, Dede, Serratia, são gêneros, e aí vão ter várias espécies pertencentes a esses gêneros. Pseudomonandaceae, tem um grande número, Xantomonas, Rizomonas, Rizobacter, Raustonia, Pseudomonas, Burcoltéria, Acidobóricas, Estilófilos, Rizobacteriaceae, Agrobactéria, né, que provoca esse, esse tipo de, de ação. Aqui nós temos os gêneros, né, os sintomas provocados de podedão mole, provocado por Ervinia carotovora, ou Pectobacterium carotovora, a podedão que ocorre do talo de repolho, essa mumificação de frutos é chamada de Ervinia Pseud, né, lembra que tem um percevejo que também inicia esse processo de mumificação do fruto também, tem dois agentes que dão essa mumificação em Goiaba, a podedão aqui que vocês vão encontrar, a Burcoltéria, em cebola, e aqui uma mancha em formato de, esse sintoma é qual o sintoma? Alguém sabe me dizer de Acidovorax avenem em aveia, qual o nome desse sintoma aqui? Sintoma morfológico necrótico, que dá engraminhas paralelas e isso é, perfeito, estrias, esse é estria, você poderia chamar de estria da aveia, poderia chamar essa doença de estria da aveia, então o nome da doença é baseado no sintoma característico, podridão de bulbos da cebola, causada por Burcoltéria, aqui é a mesma coisa de Pseudomonas, Cepace, que no passado era chamado assim. E esse sintoma aqui é o quê? Essa aqui é uma planta que produz o azeite de oliva, não, quase, né, existe algumas ferrujas que provocam deformações de galhos, mas nesse caso não, Galha, Marcela, concordo, Giovanni, concordo. Então é Pseudomonas lembrar que quem produz pústula, Samuel, é somente fungo causador de ferrugem, certo? Então se a gente está falando sobre bactérias, então não pode ser esse sintoma, perfeito? Tá? Fungo causador de ferrugem e falsa ferrugem, né, aquela ferrugem branca também vai provocar esse sintoma. Aqui, lesões enxacadas, como que eu chamo uma lesão enxacada? Beleza, Samuel. Como que eu chamo de uma lesão enxacada? Isso, anasada. Então, xantomonas campestris, patovar, aqui é com letra minúscula, tá? Fragálida, morango, aqui o sintoma de galha, pseudomonas, seringues, subespécie, aqui tem os dois, tá, Marcel? Você estava me perguntando, aqui eu coloquei a subespécie salvastanoi, patovar, olea, então só infecta oleaças, né, na verdade a oliveira, né, que produz a azeitona ou azeite de oleo. Aqui com o corte transversal, você vê a mucilagem sendo produzida de halstonia, somalaceira em batata, em tomate, também dá, uma planta sadia e aqui uma planta doente, com sintoma de murcha, a chamada murcha bacteriana. Em banana, ele provoca também o moco da bananeira, tá? Esse aqui, agrobactérium tumefássico, né, é uma doença que, galha das roseiras, né, galha da coroa, é o nome da doença que afeta rosáceos, né, então essa é a característica dele. e aqui, chilela fastidiosa, né, que pertence a uma bactéria gran negativa, que olha a diferença, né, tem problemas nas folhas e problemas nos frutos de redução do desenvolvimento, né, provocado por este agente. E agora as bactérias gran, a gente tá quase lá nas bactérias gran positivas e as bactérias sem palha de celular, né, aqui as bactérias gran positivas, primicutes, bacilos, costridium, bacilos, geralmente tá associado à podridão de grãos, quando você tem alta umidade de grãos de soja, bacilos vai estar presente, tem várias espécies de bacilos com ação, né, pra controle de insetos, né, bacilos anthrax, né, lembra, que causam doenças em humanos, clostridium, né, que causam doenças em animais e humanos, e tem doenças em plantas provocadas por esses gêneros, artrobacter, clavibacter, curtobacteria, nocardia, ratibacter, rodococcus e streptomyces, né, seriam exemplos de bactérias que seriam, apresentariam camada espessa de tetraperptídeo glicana, né, uma bactéria que não é positiva. E os espiroplasmas, eu falei pra vocês um exemplo aqui em cima de propósito, pra poder chegar aqui, né, que é o enfesamento pálido, né, é o espiroplasma cu kelly, né, que provoca que é uma bactéria pertencente à divisão teneiricutes, tá, e aí pertence à família espiroplasma tácia, e os micoplasmas, eles não têm uma família assim definida dentro do sistema de classificação. Então, alguns autores, eles normalmente apontam que micoplasma seriam bactérias sem parede celular que afeta animais. e fitoplasmas bactérias sem parede celular que afetam plantas. E aí beleza? Então, normalmente é o termo que você dá e que pertence a essa divisão teneiricutes. E aí, vamos dar uma pausa aqui, eu vou pegar o teste, acho que eu vou fazer aqui, vocês vão colocar e vão me enviar para mim por e-mail, tá, a resposta, porque eu não consegui, estava tendo uma reunião agora com o pessoal tanta reunião que a gente não consegue nem trabalhar. E eu vou eu vou deixar de compartilhar a tela e aí vocês vão colocar a resposta dos itens que eu vou colocar para vocês, vou fazer de BOF e como se eu estivesse projetando e aí vocês e aí vocês me mandam as respostas. Abrir recente assim como tá. Então eu tenho aqui .c 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 não vou mandar por e-mail não, vou projetar aqui, tá? Volto a dizer, eu não vou, a nota eu vou colocar lá como 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 atividade feita, né, dentro da disciplina só não vou dar zero para quem não fez, ok? E aí é só uma questão de oportunidade de poder fixar algumas coisas que a gente vou dar disciplina, tá? Cada um vale um ponto, são 14 itens. deixa eu pegar aqui deixa eu pegar mais um aqui e aí . tá, 15 itens e vocês, basicamente foi em cima de sintomatologia, tá, eu vou, aí vocês vão pegar agora, abrir o e-mail de vocês e numerar de 1 a 15, enviar para mim a resposta, desses itens que estão aqui. Posso começar? Isso, responda lá no e-mail que vocês vão colocar, que vocês vão enviar para mim, perfeito? Pode ser? Numero de 1 a 15, no e-mail, mandem para mim, e aí vocês vão lendo aqui e vão colocando as respostas e mandando para mim. Da próxima vez a gente faz mais formulários, tudo de uma maneira mais bonitinha. Eu vou lendo e vocês vão colocando as respostas lá. Pode ser assim? Professor, eu entro no meu e-mail e você mandou as perguntas lá? Não, não mandei, eu vou projetar aqui, daqui a pouco, só estou esperando vocês estarem prontos. Ah, tá, então. Vou projetar agora. Compartilhei agora as perguntas. Estou compartilhando. Beleza? Então, o item 1. Aí vocês colocam lá V ou F. Deixa eu arrumar aqui. Do item 1. Eu vou ler aqui para vocês. Vocês entenderam, gente? Vocês vão abrir o e-mail e vão colocar as respostas lá. Se quiserem ficar no e-mail, que eu vou falar o áudio, mas vai estar aqui. Número 1. A exteriorização de estruturas reprodutivas dos fitopatógenos para fins de inóculos secundários dizem respeito aos sintomas. Verdadeiro ou falso? Número 2. Uma planta pode apresentar sintomas sem sinal? Número 3. Alguma dúvida? Está tudo certo? Abre o e-mail no teu celular, Dedé. Tem e-mail aí? Não tem? Você não tem instalado? Ou o e-mail? Coisa de um. O e-mail de vocês. Vocês não têm e-mail no celular? Aí vocês mandam o e-mail para mim colocando as respostas. O meu e-mail, isso. Vocês vão lá, na conta de e-mail de vocês, vocês vão colocar lá. Milton. Mas igual vocês mandaram o trabalho para mim, tá? Arroba if.edu.br E aí vocês vão colocar. Vão abrir lá um e-mail e vão colocar. Número 1. Verdadeiro ou falso? Dois. Verdadeiro ou falso? Beleza? Está aí, Carol. Está aí. Mais alguma dúvida? O que você pode fazer também, Dedé? Você coloca no arquivo do Word, coloca a resposta, me envia, anexa no arquivo e me manda por e-mail. Pode ser? Posso continuar? Um. Microescleródios, inicialmente brancos e esféricos e quando maduros, tornam-se negros e também esféricos. São observados, observados para esclerotina e esclerotiorum, verdadeiro ou falso? Quatro. Quando os sintomas da infecção parasitária afetam o hábito de crescimento, esses sintomas são denominados de reflexos. Cinco. O extravasamento de líquido do interior celular pelo rompimento da parede vegetal do hospedeiro é denominado de sintoma de podridão mole. Beleza? Número seis. Os fitopatógenos sempre aumentam a taxa de transpiração das plantas. Número seis. Os fitopatógenos sempre aumentam a taxa de transpiração das plantas. Sete. Uma planta infectada por um fitopatógeno sempre tem elevação da taxa respiratória. Oito. A aquisição de carbono por uma planta é obtida metabolicamente pela transpiração. Nove. Os carvões têm como alvo de infecção o ovário das flores, das plantas, causando hipertrofia e hiperplasia. Dez. As galhas nas plantas são ocasionadas por plasmodiopra brássica, agrobactéria tumefascens e meloidógeno SPP. Número 11. O único nematóide que causa galha é escotelonema. Doze. Doze. Quando no mesmo local dos sintomas é encontrado os sinais dos fitopatógenos, este é denominado de sintoma reflexo. Doze. 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 14. A destruição da clorofila de maneira generalizada numa folha, este sintoma é chamado de amarenecimento. Epinastia é um sintoma de encurtamento dos entre nós. Beleza? Vou dar cinco minutos para vocês. São 11h49. Vocês... Eu vou parar aqui. Vocês enviem para mim primeiras respostas. Professor, deixa a tela com as perguntas, porque tem umas que eu não lembro. Mas é só colocar o V, não é, Felipe? Não, é para colocar a resposta lá. Só deixa as perguntas esses cinco minutos para a gente ir lendo e conferindo. Tá bom. Se puder. Aqui ela está em duas páginas, sabe? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. Obrigado. Obrigado. Beleza? Teste de VOF no módulo 2, tá? Tá bom. Beleza. Coloca aqui quem viu. Ótimo. Vitória, recebi agora. Ellen, recebi agora. Mariana, recebi agora. Mariana, recebi agora. Mariana, Mariana, beleza? Beleza? Iago, Mariana. Eu tô vendo a notificação, Samuel, por isso eu... Às vezes ele tá lá, mas eu não tô abrindo o e-mail. É porque a internet aqui não tá abrindo o e-mail, não sei. Deixa eu ver aqui. Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu... Renato? Ótimo. Renato, Marcela, Cláudio, Iago, Marcial, Mariana, Ellen, Vitória, Giovanni, Eduarda, Bruno, Matheus Dutra, Leila, Suzana, Samuel, Talita, José Elias. Gabriel Antônio. D-Dé. Otacílio, Daniele. Então, eu considero hoje as atividades encerradas, tá bom? O ano que vem tem mais. Tchau. 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 Obrigado. 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 Obrigado.